Meu coração se entregou Não soube dizer se foi paixão ou amor A vida tem que ser feliz Pra valer a pena Eu vim de tudo pra ter um pouquinho de amor a pena Nos melhores momentos Você jogou ao vento Até o outro arretrato Eu já rasguei e nem me lembro Não disse que me amou Não soube me dar valor Depois que acabou Tá querendo me dar amor Assuma que errou Tem que aprender a me avalorizar Não faz mais sentido Amar alguém que não sabe amar Eu vou sair de cena Nosso caso acabou A nossa história o vento levou Você não é real Não me leva mal Vamos dar um tempo e ponto final Eu vou sair de cena Nosso caso acabou A nossa história o vento levou Você não é real Não me leva mal Vamos dar um tempo e ponto final Se entregou Não soube dizer se foi paixão ou amor A vida tem que ser feliz Pra valer a pena A produção no mundo não virou Pelo menos a minha camisa não Que diabos que isso Ei, vinha É, o que que é isso? Os melhores momentos Você jogou ao vento Até o porta-retrato Eu já rasguei Nem me lembro Não diz que me amou Não soube Não soube dar valor Depois que acabou O que que é isso? Tá querendo me dar amor Assuma que errou Tem que aprender a me avalorizar Não faz mais sentido Amar alguém que não sabe amar Eu vou sair de cena Nosso caso acabou A nossa história o vento levou Você não é real Não me leva mal Vamos dar um tempo e ponto final É de bom fim É de bom fim É de bom fim